Fala galerinha seus bosta, eu quero fazer um vídeo agora de Free Friday Olha, voltou a nova atualização do Free Friday Pra vocês Jogou a nova atualização, olha Agora vou jogar um squad contra squad aqui 7D, mano Chegou a nova atualização Fala galerinha, eu dei um erro aqui Vou voltar aqui, dei um erro E vamos seguir o vídeo, né? Eu tava jogando aqui Squad contra squad Aí eu pensei, por que eu não faço vídeo pro YouTube? Aí eu, jogando, jogando Jogando, eu Vou fazer um filme boiá aqui no squad contra squad Por que eu não posso fazer um vídeo pro YouTube? Eu vou fazer Aí eu Peguei, né? Você não quer ser o bosta? E... Vou fazer um vídeo agora Por que eu saí aqui Squad contra squad Vai misquinho aí pra vocês Puxar um squad aqui na squad contra squad E vamos confiar de um vídeo E vamos confiar de terminar o vídeo Já pegou Agora vou fazer um puxar um squad aleatório Tudo Quando começar a partida Quando começar a partida Eu volto com vocês Porque eu não gosto de enrolação Porque eu não gosto de enrolação Quando começar a partida Eu volto com vocês Voltei com vocês Joginho, corta aí Porque já demorava muito Vamos conversar aqui Um novo modo Para vocês Vou ver se a gente faz um boiá Já avistei um ali Capa, moço Sinaliza ele aqui, opa Stop Vem casa aqui Oi, capa E capa Que capa bonito Vou ficar aqui Só pra ficar Observando os caras aqui Só tem um vivo Essa exanta Ganhamos Primeira partida Agora vou pegar Pena nojenta Vou pegar Pena nojenta Sei que eu falo ela assim Aqui é meu squad Aqui, ó Squadão Agora eu não sei se a gente vai ganhar Gente, pra você que não sabe Acesse agora no YouTube É, não é, Gabinho? É Eu já começo aqui Procurando as antas Procurando as antas Quem tá falando não é meu primo Avistei um Avistei um Tiro nesse ano Nessa antas Ele corta pra mim É só tomar A balada Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo Já avistei ele Ou vou morrer Deitei, deitei Deitei Ele vai me finalizar lá em cima Já sabia Matei um Matei um Agora falta o meu squad De matar os dois Morri Um doitor Só falta o outro Deixar um like aqui Pelo menos Matei um Pegar de novo ela Porque eu gosto de ir com ela Pegar gel Colete Capacete E pronto Rator bom de lute Eu gosto de vender essas horas Por quê? Oh Oi Ah Eu vim de ficar por aqui Eu vim de ficar por aqui Pra vocês